Esse niggas é NLE? Esse é o mano que mandou o som aqui ou é... Ou é um som que tu queres dizer? Não, não é fácil, mano. Tem de dar muito. Não, não é fácil, mano. Tem de dar muito. Sim, né? Oh O que é isso? Não, 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 não. O que é o manda que eu disse? O que é que eu disse? Eu gosto de pés Caralho, mano Caralho, da fuga de casa pra sentar na vaga Caralho, da fuga de casa pra sentar na vaga Vocês a nome tem muita gente a desencaminhar muito, pô Tem de ser como eu, ser boa influência sempre E esperar até o casamento, dê Dá-se pra presidente Pô, você é tudo uma influência aqui do chat, dê Fugir da casa pra sentar na vaga tem de ser cancelado em 2023 Basso presidente, caralho Mano Vou te bater se aleijares essa guitarra Dino Ai Não, 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 não passa Sai Não quero Ah Dato Te pera pra sentar na vaga é foda Que isso, mano Mas a batalha de cima também, yo Dime essa chê, nega Manda essa porra, mano Mano, tá... tá pesado, tá pesado, dê Porra Tá pesado, mano. Tá pesado. Flaque-feitos. Eu vou te dizer, mano. E sonho mesmo, faz sonho só com o tempo. Isso tá muito peso, mano. Vamos ver se me senta para o outro. O que você está passando nesse chat, mano? Alguma Arizona. Só ouvir agora, só ouvir agora, mano. O que? É isso. Esse vídeo aí trouxe a parte 2 das melhores rimas do Dupree MC em 2022. Caralho, mano. É compilação dele mesmo. Mano... Mano, esse time deu a mão mais boa aqui, cara. For real, vocês são uma merda, mas eu vos amo, mano. Ele levar o peito A, fé em Deus, mano. Esse que é o proceder, realmente, você tem carinha de BBB. Eu só te vejo na câmera. Quem sabe separe o cine privê. Quem sabe você seria o Dopré, junto pra um bebê. Que que esse mano tá fazendo? Que que é isso? Mano, o que que é isso, mano? Esse mano tá assim... F*** você, mano. Mano, o que que que... Mano, esse mano tá muito bêbado, tá muito chato, mano. A contra ele, ele... O que é isso? O que que você tá a passar, calma? Eu preciso de uma explicação. ele estava um primeiro e ele está a contar o que o que é que se passa mano agora me filho do Yuri 22 anos eita porra esqueci eu ia dizer 22 anos mas porra calma chile 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 eu esqueci que vocês têm o 22 associado para caralho ao bolsonaro mano eu jogo eu vou me explicar antes de vocês começarem nessa porra e deixar blá 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 vou explicar e ele tá contando as voltas assim ah ok faz faz sentido faz sentido para caralho ok tá concentrado e ok faz sentido para caralho mas calma antes de vocês estarem ah é bolsovinion blá 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 porra eu não vou me meter nessa porra da volta política blá 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 mas eu jogo futebol americano aqui pelo pibs que sabe eu sou número 22 e é só por isso dred por isso chile eu sou filho dele fé em deus mano ah não é streamer Yuri 22 ué o da fuck is Yuri 22 nigga é esse tio aí ah mano para tu seres filho desse mano tens de idade gadane mas ai tu mano só tá concentrado para caralho a contar as rondas e ok as movements 10 vezes é ok lua segale olá Que nessa base, mano, você vai se indagar e vai se perguntar Como o Leão está perdendo para uma Iena É porque nós é Piladém, Bololo! Ai, ninguém! O La Jinhon vê, mano Olha o Manu Contador Vá! 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 Deus do céu, cara! Não, não, não! Estou sem chapéu, casado no cap, mas tiros do chapéu, cara! Deus do céu, cara! Ah, liga do Loki Cole, meu! Vocês são condidos aí, eu não sei. Caralho, você... Que isso? Meu Deus, mano! O que do diabo? Não, não! Ei! Rod Wave Lightskin, você tem que dar a base dessa porra, mano! Não, 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 não! Essa batalha já acabou de... O que do diabo? Nada! 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 Agora eu venho de volta dessa porra, mano! Mano, agora eu venho de volta dessa porra, mano! Seus pedirem dupla! Seus pedirem an... Que bagagem? Mano, eu tenho a família do ar Mano, ativou o poder, mano What the fuck, Dred Ei Espero que ninguém leve a ofensão Que seria a maioridade penal Todo mundo com essa mão na cabeça Se tivesse uma mendal Será que todo mundo estaria na algema Um inho de vento ou de ventes Acho que você deve trabalhar Oh, que está Como eu disse que é só um vento você descobre que a vida é um soco Pra onde assoprar você vai Eu vou mostrar o que eu sou capaz Sou capaz de ganhar e além A vida é um soco com o joelho no pescoço Como a vida é um soco se nem é você tem Ai Como é que é Mas você sabe eu sou inteligente Será que ele colocaria a mão no mental Que a única forma de encher a barriga é descarregando pente Oh meu Deus Uau Mas você sabe que não aparenta nem tem gente Não, não adianta nem pagar de crime Sempre que tem alguém que conhece seus parentes Amando na sessão É que eu sou cultura, Deus me livre O meu búinho não é para te matar É para te refrescar Já que é o inferno que você vive Então Você vai ter bem para ter uma hora Você vai ter cultura até uma hora também Mas eu sou o dono do segundo e não do minuto E a cada minuto que passar eu continuo mais bem Caramba, cara Olha essa cara, Luiz, mano. Que isso? Caralho, mano. Mano, rimou como se estivesse com ódio de todas as gerações da tua família e depois disse que te ama, basicamente. Porra que eu rimo, você que desperte-se em mim. Você falou que você não tem casa, e que eu sou inseto, eu sou insectoide, pra você ver como o rap é foda, que um cara que faz rima te dá mais vida que isso aí o termatozoide. Né não, pessoal, vou te explicar, porque você sabe que essa é a vitória, mas existe uma diferença muito grande de quem não é aceito em casa e um bastardo em glória, né não, você vai entender, pois o Nelly é improvisado. Pula na bala do cara e foi pego no pulo, fechando com errado, né não? Mas eu vou te explicar, que eu te acerto com o no scope, pode falar que você pula na bala do cara contra um jogador que manja muito de banho e roupa. Caramba, viciado no sexo do caralho, tu te deu uma bosta. Essa novada foi pego, mano, você é a merda? Nego de freestyle, não entendo referência de BBB, por isso agora tá bom que eu vim com a BBB, trato você com o BBB, pois na minha aprendizão, você vai ter que aprender, vou explicar o beabá pra você, se você não é capaz de interpretar, deixa eu falar, mano, que coisa, eu tô rimando, minha alma tá emanando pela minha boca, tá fulano da língua, você tá entendendo? Por isso que agora, depois de te matar, mano, daqui te mando para o céu, eu drago ao bozê, eu te mato, te absorvo, fico melhor que você me chame até de céu. Fulano! Você entendeu, mas você se fodeu. Uma parada que não entendeu, que ele só ficou melhor depois que me absorveu. HAI! Caramba, caramba! Mano, o que? Nega! Como é tu? O que? Mano, nesse, nesse tempinho, droga. Como? Nega! Che! O que? Mano, o que? Tem Deus que sabe que eu faço rap Pois quando você paga de monstrão Eu só falo que eu sou monstro aqui no rap Tem uns que argumenta, outros que xinga Agora você vai segurar sua bronca E nessa batalha é a mesma fita Tem uns que acelera E os outros só ronca Vou, 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 vou E eu faço meu versado Você é tipo Dragon Ballz lá no céu Suavidade sabe que eu vou na fé Salve-se quem puder Você tá no céu e eu sou o chão do seu pé WWE, eu vou te responder Que pra mim não é problema Porque eu não sou ladrão, mas eu sou o 57 Pra tirar o seu jão e siga essa sua cena Olha meu parceiro, até porque eu sou o Eduardo Com a mão de navalha Por isso mesmo você se perde no caminho Foi no seu nascimento Você não passou no teste do seu pezinho Não sei se você não deu Eu não passei no teste do pezinho realmente Mas você se fudeu porque você ficou ofegante Você não entendeu isso nem o bastante É que eu sou chamado de pé grande Igualmente minha grande Você vai entender como é que é e funciona Eu vou te explicar, você sabe e não esquece Contra o Dobre você não cresce É o John Carter Entre dois mundos eu matei umas noventa e espécie Qualidade 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 O que você me chama Pergunta sincera Houve algo Por que que houve três rondas no primeiro Rod Wave, mano? Like for real Por que que houve mais do que uma ronda contra o LightSkin Rod Wave, mano? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?